Entra meu filho, entra Zênito, cê aqui é seu primo, cê não conhece Cê cuida dele hoje, pra mim eu vou dar uma saidinha, tá bom? Vou cuidar de ninguém não pai, não guarda esse moleque não Tô meu filho, eu te dou aquela granada de mão Que você não é segundo a guerra, cuida dele Demorou então pai Tá bom, se diverte aí menino Vai se cuida aí Chegou maneirão Essa bola aí Vai brincando com o safaquinho aqui Toma aí Valeu Aí Zênito, vamos jogar as bolinhas de gude Ih moleque, sai fora daí Que eu tô vendo o Serginho malandro Cheio de mulher boa Moleque chatão Moleque, você tá maluco meu irmão Vem cá seu otário Moleque, desgraçado Desilhento, vamos jogar um bafo aí maluco Puta moleque, tu é chatão hein Sai fora daqui meu irmão Vou jogar bafo contigo o que? Ah, procurar tua turma moleque Não enche o meu saco não O que é isso aí meu irmão Aqui ó Queimado, caraca moleque Que é maluco Moleque vim agora só Vou dar uma assona nesse moleque Vou ferrar ele agora Não guarda ele porra O juiz aqui olha pra cima Vai dançar a barra da lença O que é isso? José Lito Você tá no cartigo já de um ano E não vai fazer o tratamento dos meus dentes Seu moleque Chora aqui Moleque Fora E aí E aí GCD Aí moleque Tu não gosta de jogar bola? Vamos pegar um futebolzinho aí Demorou Vamos lá então Vamos lá Vamos demorou Então aí Pega lá a bola então Porra Já isolou a bola GCD Ah, pega lá Quero ver Ai cachorro Deu todo esse gordinho aí Detona aí Pitbull Não só você Ele não sabe brincar Ele é José Lito